Fala galera aqui do canal Fúria Rubro Negra, você que me acompanha aqui no meu canal e precisa fazer uma renda extra, preste muita atenção, porque o que eu vou te falar vai te ajudar demais. Então, eu tenho um amigo que trabalha pela internet e faz uns 10 mil reais por mês, e eu estava conversando com ele para ajudar vocês. Inclusive, me mostrou alguns resultados de algumas pessoas que ele ajudou nos últimos meses a ganhar dinheiro também. Então você, que precisa tirar uma grana extra, eu fiz a minha parte para te ajudar. Faz assim, chama o Marcio Lemos no WhatsApp, pois ele vai te explicar como funciona. Vamos deixar o link fixado aqui nos comentários deste vídeo. Antes de começar este vídeo, queremos fazer uma pergunta para você telespectador. Você acha que Gabigol deveria estar na Copa do Catar? Deixa aqui nos comentários, você acha que Tite deveria levar Gabigol no lugar de qual jogador? Deixa aqui nos comentários. O técnico Tite anunciou na sede da CBF, no Rio de Janeiro, os 26 jogadores que iriam defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022. Porém, a falta de um nome deixou muitos surpresos. O Brasil iniciou a caminhada na Copa do Mundo com uma ausência de peso. Ídolo do Flamengo e um dos principais artilheiros do futebol brasileiro, Gabigol ficou de fora da lista de 26 convocados por Tite para o torneio no Catar. Fato que pegou jornalistas e até ex-jogadores que atuaram com a amarelinha de surpresa. Em alta no Flamengo, ele virou nome frequente nas listas de Tite em 2021. O atacante vestiu a camisa da seleção brasileira na Copa América e nas eliminatórias da Copa do Mundo, inclusive como titular em algumas partidas. Agora nesse vídeo, vamos trazer a vocês os motivos que eram para ter levado Gabriel Barbosa, o Gabigol, para a Copa do Mundo do Catar. Gabigol chegou ao Flamengo em 8 de junho de 2019 e até então é um dos principais jogadores do rubro negro e um dos maiores atacantes do futebol brasileiro. Ao final do campeonato carioca de 2019, Gabriel foi o vice-artilheiro da competição e entrou para a seleção ideal da competição. Na partida de volta pelas oitavas de final da Libertadores de 2019, Gabriel voltou a se destacar marcando os dois gols no tempo normal e empatando o placar, agregado da decisão. Já que o rubro negro perdeu a partida de ida também por 2 a 0 para o Emelec, o Flamengo se classificaria para as quartas de final nos pênaltis. Pelas quartas de final da Libertadores, marcou gol de empate contra o Internacional na partida de volta para classificar o time às semifinais da Libertadores após 35 anos. Chegou a incrível marca de 26 gols em 2019 em apenas 8 meses de ação, isolando-se na artilharia nacional. No dia 23 de outubro de 2019, marcou 2 gols na vitória por 5 a 0 contra o Grêmio pela semifinal da Libertadores, ajudando o Flamengo chegar à final após 38 anos. Na primeira final em jogo único, na história da Taça Libertadores da América, o Flamengo perdia para o River Plate até os 45 minutos da etapa final. Foi quando o Gabriel, em 5 minutos, marcou os dois gols da heróica virada. Gols estes que deram o bicampeonato ao Flamengo após 38 anos de espera, chegando à marca de 40 gols na temporada. Ao marcar duas vezes, na vitória por 3 a 1 contra o Palmeiras, pela 36ª rodada do Brasileiro de 2019, Gabigol chegou a 24 gols na competição, se tornando assim o maior artilheiro dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro, desde que o torneio passou a ter 20 equipes em 2006. Ao final do Campeonato Brasileiro, Gabigol apareceu também, entre os 10 maiores goleadores de uma edição de Brasileirão em todos os tempos, empatando na 8ª posição com Careca, que em 86 pelo São Paulo também marcou 25 vezes no campeonato. Coroou o ano com chave de ouro, sendo eleito o bola de ouro pela revista Placar e o rei da América de 2019 pelo jornal El País. Em 26 de fevereiro de 2020, ao marcar nos 3 a 0 contra o Independiente Del Valle, pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana, Gabigol chegou ao número 30 no Maracanã, igualando-se a Fred, como o maior artilheiro do novo Maracanã. Em 11 de maio de 2021, fez um dos gols do Flamengo no empate de 2 a 2 contra o Union La Calera, em jogo válido pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Com esse gol, Gabriel chegou a 17 gols na Libertadores, com a camisa do Flamengo, se tornando o maior artilheiro da história do clube na competição, ultrapassando o Zico, que era o recordista com 16 gols. Em 29 de julho de 2021, fez dois gols na goleada de 6 a 0 sobre o ABC, válido pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Com esses gols, Gabriel chegou a 24 gols feitos na competição, assumindo a 8ª rodada do ranking de maiores artilheiros da história da competição. Também se consolidou como o maior artilheiro do novo Maracanã, com 54 gols. Em 21 de outubro de 2021, Gabriel foi um dos 32 indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo pela IFFHS, sendo o único jogador que atua no Brasil presente na lista. Fez o gol do Flamengo na derrota de 2 a 1 para o Palmeiras na final da Libertadores 2021. Apesar de não conquistar o título, Gabriel foi o artilheiro com 11 gols, eleito o melhor jogador e selecionado para o time da competição. Também foi eleito para a equipe ideal da América do Sul do jornal É o País. Gabigol atingiu uma marca importante em 4 de setembro de 2022, contra o Ceará, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele completou 200 jogos com a camisa do Flamengo. E de quebra, completou 100 gols no Campeonato Brasileiro, quebrando o recorde que era de nada mais nada menos que de Roberto Dinamite. Na final da Libertadores de 2022, Gabriel marcou o gol, que decidiu o terceiro título ao Flamengo na competição. Com a camisa rubro-negra, Gabriel marcou nas decisões da Libertadores de 2019, 2021 e 2022. Desde que chegou ao Flamengo, conquistou o Campeonato Carioca de 2019, 2020 e 2021. A Copa Libertadores da América de 2019 e 2022. O Campeonato Brasileiro de 2019 e 2020. A Supercopa do Brasil de 2020 e 2021. A Recopa Sul-Americana de 2020. E a Copa do Brasil de 2022. Conquistou também os prêmios individuais de Melhor Jogador da América de 2019. Bola de Ouro e ESPN de 2019. Bola de Prata, Seleção do Campeonato de 2019. Chuteira de Ouro de 2019. Troféu Mesa Redonda, temporada de 2019. Prêmio Craque do Brasileirão 2019 e 2020. Prêmio Craque do Brasileirão Artilheiro de 2019. Prêmio Craque do Brasileirão, Craque da Galera de 2020. Seleção do Campeonato Carioca de 2019, 2020, 2021 e 2022. Melhor Jogador da Final da Libertadores de 2019 e 2022. Seleção da Copa Libertadores de 2019, 2021 e 2022. Equipe Ideal das Américas, É o País, 2019 e 2021. Melhor Jogador do Campeonato Carioca de 2020 e 2021. Jogador do Mês do Campeonato Brasileiro de 2021. O Melhor Jogador da Libertadores de 2021. E a Seleção do Ano da Comebol de 2021. Pelo Flamengo, foi artilheiro nas seguintes competições. Na Libertadores de 2019 com 9 gols. Pelo Campeonato Brasileiro de 2019 com 25 gols. O Campeonato Carioca de 2020 com 8 gols. A Libertadores da América de 2021 com 11 gols. E o Campeonato Carioca de 2022 com 9 gols. E mesmo assim, apesar de todos esses números. Somente a partir de 2019 até agora o ano de 2022. Gabriel Barbosa ficou de fora da lista de Tite para a Copa do Mundo de 2022. Agora eu quero saber de você torcedor. Você levaria o Gabigol para a Copa do Mundo? Você levaria o Gabigol no lugar de qual jogador para atuar no Catar? Deixe aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho. Para notícias diárias do Flamengo e curiosidades sobre o clube e jogadores. Aqui é o canal Fúria Rubro Negra. Saudações Rubro Negra. Fúria Rubro Negra. Fúria Rubro Negra. Fúria Rubro Negra. Fúria Rubro Negra. Obrigado.